Calmarx ou Dica Almarx? Não, brincadeira, essa aí não é essa, essa eu não vou colocar você... Dica, né? Tudo pula! Pula! Certo? Vamos lá então! Show! Pinga fogo! Secos ou molhados? Molhados! Uns ou outros? Outros! Legião ou Urbana? Legião! Eu ou nós? Nós! Racionais ou MCs? MCs! Assistência ou social? Social! Feminina ou mulher? Mulher! Áudio ou visual? Áudio! Mar ou cachoeira? Porra! Marchoeira? Calmarx ou Dica Almarx? Não, brincadeira, essa aí não é essa, essa eu não vou colocar você... Dica, né? Tudo pula! Pula essa brincadeira! Todo mundo é dica! Isso eu inventei, eu inventei! Todo mundo é dica, cara! E aí é, orégano ou manjericão? Manjericão! Negando as aparências ou disfarçando as evidências? Disfarçando as evidências! Uma salva de palmas para a Suelen Pimentar! Dragão! Visão! Vai, vai, vai! E aí é que o nosso suivi hau! É aqui, hein? É aqui, o outro consigo também! Vai! Obrigado.